Bom dia a todos e a todas, queria aqui cumprimentar o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, o senador Eduardo Braga, relator da reforma tributária, cumprimentar senhoras e senhores senadores, cumprimentar aqui nosso presidente da CNM, Paulo Zilkowski, através dele cumprimentar todos os nossos colegas prefeitos e presidentes das associações regionais. Eu dirijo esta casa não apenas como prefeito de caridade do Piauí, mas também como presidente da associação piauiense de municípios do nosso estado. Tive a honra de ser escolhido pela CNM para estar aqui hoje apresentando também a região nordeste, uma discussão crucial sobre a reforma tributária. A reforma tributária é indiscutivelmente um dos temas mais urgentes em nosso país. Estamos aqui para debater a proposta de emenda à Constituição nº 45 de 2019, que propõe alterações no sistema tributário nacional, com potencial para revolucionar o cenário econômico e social brasileiro. Infelizmente, nosso país enfrenta recorrentes conflitos federativos que comprometem o ambiente de negócios. Precisamos, com urgência, de um sistema tributário renovado, que reforce o federalismo brasileiro, que simplifique o processo, amplie segurança jurídica e, consequentemente, impulsione o nosso desenvolvimento. No entanto, nós, municipalistas, temos ressalva quanto ao texto da PEC 45, caminhada a este Senado. As alterações propostas pela emenda aglutinativa do plenário na Câmara podem afetar as finanças e autonomia municipais. Para assegurar equidade na distribuição das receitas, o movimento municipalista defende a revisão dos critérios do rateio da cota parte dos municípios na arrecadação do imposto sobre serviços, bens e serviços, o IBS, aprovado pela Câmara. A emenda aglutinativa desequilibrou o rateio ao eliminar a proporção definida por lei estadual a adotar de somente o critério populacional. Defendemos que 25% seja definido conforme lei estadual, complementando o critério populacional e atendendo às distintas necessidades das unidades federativas. Eu, nesse ponto, a gente discorda de alguns colegas com relação ao IBS. A gente sabe que essa lei que é discutida dos 25% aos estados, ele ficaria apenas 5%. Isso traria, relator, uma desigualdade enorme para os menores municípios do Brasil. A gente poderia dizer verdadeiramente que estrangulava, estrangula os municípios menores do país. Sendo que esses critérios que não são regulados por lei estadual, eles trazem recursos de forma de receitas, tanto na área ambiental, na área do ICMS Educação, na área do ICMS Ecológico. Reconhecendo a importância de substituir o critério do valor adicional VAF pelo critério populacional, favorecendo o princípio do destino, no entanto, esse critério deve ser complementado para atender às especificidades do município em cada estado. Apoiamos a aprovação da Emenda 56, apresentada pela senadora Lisiane Gama, na CCJ desta Casa. Defendemos que a distribuição seja 60% proporcional à população, 5% igualitariamente, 30% conforme a lei estadual, com no mínimo 10% baseado nos critérios populacionais. O estudo do IPEA mostra que essa emenda, a Emenda 56, atenderá 98% dos municípios brasileiros, tendo ganhos na arrecadação durante essa transição de 20 anos. Peço a todos os senadores e senadoras que considerem essas ponderações. A reforma tributária é essencial, mas deve ser feita de forma justa e equilibrada, garantido que todos os municípios, independente de seu tamanho ou localização, sejam beneficiados e possam crescer. Quero aproveitar essa oportunidade também, já que estamos falando de partilha, de divisão, eu quero trazer aqui também a rediscussão dos royalties. Sabemos que os royalties brasileiros foram votados em uma lei pelo Congresso Nacional há mais de 10 anos e que muitos prefeitos passaram por aqui e falaram em ajustar a saúde do Brasil, em trazer mais recursos e a gente quer trazer essa rediscussão dos royalties. Há uma liminar há mais de 10 anos que está no Supremo, que vem prejudicando todos, 98% dos municípios brasileiros. Já deixaram-se de ser arrecadados, senhor presidente, mais de 200 bi que deixaram de ser recebidos por o restante do bolo de divisão dos tributos dos royalties. Então, a gente traz a essa casa a rediscussão também dos royalties brasileiros para que a gente possa destinar esse recurso para a saúde do Brasil. Sabemos que a lei aprovada aqui por esse Congresso está sem eficácia por causa de uma liminar. E essa liminar, que lá está nessa lei que foi enviada, aprovada pelo Congresso Nacional, traria esse recurso para a área de educação. Passou-se tantos anos que esse recurso já foi criado um novo Fundeb. Então, a gente poderia rediscutir essa matéria para que a gente possa colocar esse recurso na área da saúde para justamente atualizar, sem alnerar a União, mas atualizar os programas federados, principalmente na área de saúde, que todos os municípios brasileiros têm que arcar complementando os programas federais. Então, queria aqui deixar a minha referência com relação a esse tema e deixar o meu muito obrigado e um bom dia a todos.